A dica de hoje é da ação em pagamento. O que é a da ação em pagamento, professor? É o seguinte, da ação em pagamento é uma forma especial de pagamento. É um pagamento indireto. Como que eu poderia explicar isso para vocês? Assim o AB cobrou uma vez. Uma pessoa, A, comprou na mão de B, uma moto. Na data avançada para o pagamento, no valor de R$ 9 mil, ele não tinha o valor em espécie para realizar esse pagamento. E perguntou a A, o credor, se ele aceitaria a forma de pagamento diversa da que foi avançada nesse valor de R$ 9 mil. E como que ficou? Ele ofereceu um jet ski ao invés dos R$ 9 mil que pagaria essa moto adquirida. Nesse caso, a AB perguntava se era possível. É possível sim, desde que o credor consinta. Onde está escrito isso? Vão lá comigo na lousa. Está previsto, pessoal, no artigo 356 do Código Civil. Volta comigo. O que precisa? Precisa do consentimento do credor. O credor precisa consentir para que seja feito esse pagamento de forma especial. É muito bom acumular esse artigo. Volta lá comigo na lousa. Junto com o que? O artigo 313 do também Código Civil. O artigo 313, pessoal, diz o seguinte. Que ainda que o bem seja mais valioso, ou seja, se esse jet ski, ainda que ele fosse mais valioso do que a moto e o valor de R$ 9 mil que seria pago por essa moto, o credor não é obrigado a aceitar. De qualquer forma, repetindo, ainda que mais valiosa, ele não é obrigado a aceitar. Fica aqui essa dica. Sucesso precisando da gente. Conte sempre conosco aqui no ProLabore. Tudo de bom. Abraço. Boa sorte. Até mais. Tchau.